O princípio era o verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle E sem Ele nada do que foi feito se fez Jesus Cristo, verbo de Deus Tornou-se carne e habitou entre nós E vimos a Sua glória Glória como a do Unigênio e tudo vai Cheio de graça e verdade No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle E sem Ele nada do que foi feito se fez Jesus Cristo, verbo de Deus Tornou-se carne e habitou entre nós E vimos a Sua glória Glória como a do Unigênio e tudo vai Cheio de graça e verdade Deixou Sua glória como a do Unigênio e tudo vai Deixou Sua glória Deixou Sua glória o verbo se fez carne Deixou Sua glória o verbo se fez carne Deixou Sua glória o verbo se fez carne O serbo se fez carne Jesus Cristo, trago de Deus Tu não se caminha Ele foi em nós E vimos a Sua glória Glória como a Tua encher Ele foi como o Pai Cheio de graça e verdade Cheio de graça e verdade Cheio de graça e verdade Gente, o compositor tá babando ali O Felipe fica de pé, por favor Ele veio direto de Minas Fez uma caravana Trouxe o pastor Benjamin com ele Vieram em van Viajaram de longe Deus abençoe a sua vida por esse dom Amém Amém Amém